olá galera olá lobinhos lobinhas bem com vocês hoje vamos jogar toca live e estamos na nova atualização ae chegou novas coisas sabe uma atualização bem legal que chegou todos esses de 2021 e acho que de 2022 também então bora explorar mas a gente começou a deixar seu like lobinho lobinha esquerda no canal se ela não fosse que te ativar as minhas trocações para perder nenhum vídeo novo bora lá gente mas é claro que primeiro vamos fazer uma personagem aleatório para fazer o tour sobre essa nova atualização sando onde que pega o presente só precisa de um personagem aleatório porque eu não quero assim é que eu faz uma surpresa do meu novo personagem que sou eu que eu criei que eu vou fazer novos looks pra eu do tocar ae eu então eu vou pegar uma personagem aleatório ok porque eu acho que vai ser melhor né já chegamos aqui eu acho que gente que eu vou pegar uma pessoa no meu tamanho vou fazer o que sabe a minha eu tenho uma amiga minha que se chama ele aqui dos estados unidos o cabelo dela ai que não fala é assim não sei como falar porque o cabelo dela é quase assim mas tipo assim tem ai gente cabelo dela é difícil de fazer que eu vou fazer assim o cabelo dela são pretas e os olhos e os olhos acho que você é assim né gente que é difícil o nariz o nariz vou fazer pequenininho aqui ó já tá ficando bonitinha agora a sopinha uma a roupa olha chegou a ter uma nova roupa tudo isso porque eu preferia dar esportes tá quem falou que deixar eu vou deixar ela bem chique assim ó que é é bom ó a outra coisa para mim não estou me sentindo bem a gente vai colocar água peraí eu vou poner uma tiana bem bonita nela Assim, ela tá bem fofinha Adorei a minha amiga Depois eu vou mostrar ela Brutal F pra ela, né, gente, né Acho que ela tá pronta Gente, venci aí o personagem pra poder fazer melhor, né Agora vamos sair Ai, gente, eu tô muito feliz Vamos dar tudo depois Gente Pera quê? Isso tava gravando? Gente, a novela do Toca Life Não vai poder faltar Eu vou tentar fazer uma temporada Mas com os personagens mais, assim Novos e bem mais Lindos, sabe? E bem mais atualizados Ok, gente? Porque não vai dar pra fazer, ok, gente? Fazendo o último Porque eu acho que a temporada 1 Eu já, já acabou, tá? Eu vou fazer uma temporada 2 Acho que agora As temporadas Você tem poucos episódios Poucos episódios Eu sei, muito bom Muito bom mesmo Eu vou sair disso daqui Pra ir no lugar dos presentes Mágicos Gente, chegamos aqui E olha isso Dovinada Tcharam Gente 2021 Olha isso Tem essa coisa da neve Tem uma caixa de slime, né Que tinha chegado, né A caixa de slime E também tem um signo Gente, tá tudo tão incrível Ação Dictative Dictative Fala tanto inglês Que Fala um pouquinho Inglês O que é inglês Confunda minha cabeça E aí Eu falo algumas coisas Duas Um pouquinho errado Do português Então Por isso Eu não me gosto Do português Olha isso Eu vou gravar Nossa Gente Tudo tá com uma Belíssima Cautidade Ai Meu Deus Gente Chegou essa roupinha Ai Vou experimentar A minha amiga Ela vai amar Gente Também chegou Essa roupinha Do morango Ai Meu Deus Olha essa roupinha Da bruxa Gente Tá super Incrível Tá mais Gente Tá mais Atrizado Aqui Olha aí Essas roupinhas Gente Você lá Na comunidade Sabe Uma coisa Assim Uma foto Dizendo assim Quem comenta As minhas As minhas Coisas Favoritas Esse melhor Prêmio Melhor prêmio De comentário E Gente E sim Consegui E sim Gente Teve E gente Uma pessoa Falou A cor Osme Favorita E ela acertou E gente Eu não lembro O nome Dessa pessoa Do contato Gente Porque Acabei Não lembrando Mas Depois Eu provo No final Do vídeo Eu vou mostrar Pra vocês E gente Ela ganhou O prêmio Essas coisas Toda coisa Nesse 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 Daqui Tá Não é Você só Diminar Muito Tá Gente Mas A nova Atualização Arrasou Essas São As Da Que Atualização Tinga Sabe Gente Então Vamos 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 lá Aqui É Do Gente Tá Tudo Incrível Eu Adorei Agora Vamos Isso Gente Lembrando Teve um vídeo Que eu falei Que tudo Tava Repetido Repetido Mesmo Mas Então Se repetir Isso Não tem problema É que Gente Tô procurando Uma coisa Que eu não sei Por que Ai Esta Opa Sim Gente Olha isso Tô Grávida Ah 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 Vou fazer um vídeo Que eu tô grávida Um dia Né Um dia Um dia No Toca Live Mas Não sei Se Se eu Vou ficar com muita vontade De fazer Esse vídeo Tá vindo tudo repetido Mas não tem problema Porque tô acostumada Bom Então Gente Foi esse vídeo Espero que vocês Têm gostado Não se esqueçam Vamos explorar Pra ver Qual é o novo ator Dessação Que chegou mais Né Gente É agora Que eu acabo De me lembrar A estação de trem Eu tinha pensado Assim Eu iria fazer um vídeo Assim Mas eu te falei Assim Hum Que tal Fazer um vídeo De fazer Todas as coisas Num vídeo Só Bora ver O que Eu ia achar De fazer Mas de edição Gente Eu sei que Esse vídeo Vai demorar Muito Muito De edição Para poder fazer De edição Porque eu tenho Que editar Depois Gente Esse vídeo Não vai ter Nem Entro Nem Digitação Ok Porque Gente Eu tenho Missão De casa Pra fazer Sabe Que Hoje É sábado Então É o dia De descansar Bom Então Ontem Eu não fiz Minha Missão De casa Porque eu queria Dormir Porque eu tava Com sono Porque Minha escola Olha gente A mulher Más chique Agora Vai pegar Minha Miga Tá No speed Up Aí Tudo Bem Oh my god Imagina Gente Esse Treném É Muito Legal Tchau